Mexa a rava, mexa a raviola, mexa a rava, mexa a rava, mexa a rava, mexa a rava, mexa a rava Eu vou lá de sols até o chão, mexa a rava, mexa a rava, mexa a rava, mexa a rava E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 minutos aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Minecraft Música Que eu faço simplesmente um tema de uma música aqui no Minecraft E dessa vez é a nova música do MC Kevin, Rabiola A música já saiu, já tem vídeo aqui no canal, porque mano, nós é tipo The Flash, tá ligado? Então galera, se você já deixou aquele like no vídeo, se você não, mano, deixa o like agora, tá? E comenta a hashtag like, fechou? E se você quer um salve, comenta a hashtag salve E se você curte o MC Kevin, comenta a rabiola, mano Vamos comentar o tema da música, que é muito importante também Então comenta todo mundo comentando aí, que eu vou estar respondendo a todos vocês E é nóis, fechou? Galera, não esquece também de seguir o meu Instagram O Instagram tá aqui na tela e tá na descrição junto com as minhas outras redes sociais Segue lá que eu tô usando sempre o Instagram, tô sempre respondendo pra vocês Então vai lá seguir no Instagram, que é muito importante também, fechou? Bom galera, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Então não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal Marcar o sininho pra não perder nenhum vídeo E é isso, galera, vamos lá pras partilhas, que o vídeo tá épico, mano Assiste até o final que tá épico, mano Só vamos, galera, heróis! Beleza, eu voltei aqui, mano, começou a partida E galera, não esquece de deixar aquele likezão Mas se você não deixou ainda, porque mano, tem muita gente que esquece, tá ligado? Pra quem não sabe o like, mano Não é aquele botãozinho aí que tem um joinha, tá ligado? Que tem um legal E aí, então, vocês vão clicar nele Deixa ele azulzinho e tal E mano, deixa o like que é importante pra divulgar o vídeo Divulgação do canal aí E ativa o sininho aí também pra vocês não perder nenhum vídeo, tá? Só pra vocês marcarem o sininho Vocês vão estar recebendo vídeos todos os dias aqui no canal Todos os... Porque mano, agora é dois vídeos por dia Então a gente tem que receber o conteúdo da hora aí Deixa eu então, já vai se inscrevendo Ó louco, ó louco, ó o ponto, ó o ponto, ó ó, ó Ai, cara, aquele ponto mágico, mano Mas tipo... Opa! O que que é que o cara tá... Mano, você tá bem, filho? Vem, toma um Ah não, vem Mano, esse... Por que esses caras tem... Essas caras com essas varinhas? Tô chato, mano Tô chato Essa é... Nossa, velho É gringo, né, velho Gringo é a coisa mais chata que tem no Hypixel, velho Nossa Mano, olha isso Beleza Ó, toma, vem Vem, cara Mano Que cara... Mano, que cara insuportável, velho Qual a noção dele? Ó, ele vai tomar um, ó Ah, mano Sério Beleza, né Vamos lá Eu vou matar esse cara ainda, mano Só pra aprender a parar de ser chato, menino Já que eu já sei que eu tô vendo ele ali Que é gringo chato Vou meter logo uma Fire Resistance aqui Pra ninguém vir Com questão de lavinha e tal, né Só que eu não sei pra que lado ele foi Ele tá aqui em cima Pera Olha Ah, ele aqui, nossa amigã Mano Se eu te matar já tá ótimo, velho Olha, olha isso Pera Ah, isso Vai, vai aí Vai aí, Fulima Isso Olha isso Mano, o cara é muito hack, velho Mano, não sei O cara me irritou do Japão Tipo, WTF Mano É a Saron T Meu O cara é muito hack, mano Agora paro pra tirar o hack, será? Meu Deus do céu Porque, mano O nó da V, mano O nó do céu Caraca Muita noção Mas beleza Vamos entrar em outra partida, mano Nossa senhora O cara tá traindo até hack A música do Kevin, você é louco Caramba, mano Tipo, não desiste Tipo, ah, vou usar hack Meu Deus do céu Cara, quem não usa hack, velho? A pessoa vai ter nada A vida que existe Na face da terra Mas beleza, né, mano Já que cada um quer fazer o que quiser Da sua vida Adiantando ser um hack V no vão É melhor você igual eu, mano Um Uba, tá ligado E pronto Me disse E você te chora Só me fazer isso na vida Mas beleza Suave, galera Vamos lá Vamos nos equipar aqui Vamos parar de chorar, mano Porque hoje Eu vou descer a rabiola Nas inimigos Tá ligado Mas vamos matar geral Aqui agora Olha o cara aqui Olha o cara aqui O cara vem, tá ligado Parece ser Natana Júlia No sapo Né, Natana Júlia aí Mano Eu vou dar sarra A rabiola no sapo Ó, ó Opa Mano Esse cara ele fica pulando Tipo, o Watson Tá ligado Meu Deus do céu Beleza Já foi, galera Já levamos ele Tamo fodima Tranquilo Suave Na nave, né, galera Beleza Dá pra gente regenerar Na nossa vida Enquanto a gente vai fazer Nossa, certo Apesar que o bagulho Eu ia pro Void agora Apesar que eu ia pro Void São uma beleza Suave, galera Vamos que vamos Vamos lá Vamos pegar nossos Vamos pegar nossos Vamos buscar os inimigos Aqui, galera Ó, tem um cara aqui Ele pode tentar jogar Interpio Que tal Beleza Tá usei, mano Volta Isso Volta Eu não aceitei Foi em nada Nele Tipo O Watson Tá, vamos jogar Bagulho pra ajudar Nos combos Ali, tá ligado Aí eu acabo matando O cara Aqui vai pra mim Ah, não foi pra mim Não, mas beleza Foi o meu Void Foi o meu Void Que foi pra mim É o Void Não é o Void Que é a única coisa Que eu tô indo Agora que eu tô live Não tô matando ninguém Mas galera Vocês tem que entender Que eu quase não tô jogando Skyward Já quase não tô jogando Nessa vale de PvP E mano Eu consigo só jogar bem Por incrível que pareça Quando eu tenho um tipo De boa parada E tal Sem falar Eu não consigo jogar falando Sério Eu não consigo mitar Porque eu sou um mito Brincadeira Mas beleza Um já foi Pra aprender Ah, mano Ele não foi Aprender Negar prezado Sabe só Só quer saber o que De morrer Isso Vem, vem Vem Mano Que cara retardado Eu vou botar o clipe Ele foi pro Void Que boa Parabéns Ó o carinha aqui Ó Ó Opa Vai pro Void Eu sou muito é bom Aí eu venho esse cara Chato com o Marco Deixa ele aí Que eu vou, né Eu tô com medo De um blazer Que eu tô ouvindo Tacar fogo em mim Tá ligado Os caras tão treitando Os caras tão treitando O que é que eu vou fazer Eu vou esperar Eles se matarem Que nois Tá ligado Tem que esperar Mano Já que esses gringos Gostam de pegar Recheio Eu vou agora Agora eu vou Tá ligado Tipo Vamos que vamos Galera Vamos lá Vamos ajudar O cara Metei fogo Aqui ó Vai matar esse blazer Chato Mano O cara tá batendo de costas Aqui ó Opa Vem cá Ah mano Foca tudo em mim Tá ligado Tipo JNCJ tá ali Beleza Vou matar Tipo Mas beleza Pelo menos Eu fiz duas kills Pelo menos A rabiola desceu Mano Vou chamar minha espada De rabiola Galera Sério Vamos lá Vou chamar minha espada De rabiola Agora Vou nomear ela Pra rabiola Ela vai Nossa Vou descer Na cada dos inimigos Agora Mano Sério Agora eu vou ganhar Vocês estão ouvindo De mim Vocês estão ouvindo De mim Que eu não vou ganhar Essa Mas é que vocês Vão pensando Que eu vou ganhar Vou lá Vou lá Gente Vamos lá Ó Ó Vou colocar Vou renomear ela aqui Ó Vai ser Rabiola 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 É Tô sabendo escrever bem Também né Tá renomeada Galera Essa é a espada Da morte Vamos lá Ó Tem um carinha aqui Ele vai passar ali Ó Opa Calma Calma Nossa Foi por pouco Ó o cara aqui Ele vai passar aqui Ó Não Mano Tá lagado Tá lagado Ah mano Meu Deus Não digo lagado É sério Esse cara parece que tá roubando wi-fi pra jogar minecraft O que que era? Ah mano Eu sou muito ruim no arco Sério O cara tava nem jogando Meu Deus Mas vamos deixar ele lá né Vamos deixar ele lá E vamos Fazer nossa ponte Vamos pro meio Que é melhor né gente Suave Ó Ele tá vindo né Ele tá vindo Olha Opa Um Um Beleza Um cá Pra cá é nossa Beleza Vamos pegar aqui os itens dele Suave Olha o que o cara tá fazendo da vida dele ali Meu Deus do céu Meu Meu Deus Boa Levamos outro Mano Eu falei que a rabiola vai cantar mano Tô falando mano Quem duvidou de mim mano É porque lá no meio agora pra entrar mano Vai ser o inferno Tá ligado Tipo Watson Mas beleza Pera Dá pra gente ir Dá pra ir Beleza Cheguei 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 O cara tá praticamente fodindo aqui O que que eu vou fazer Eu vou soltar flechara nele Opa É Ninguém acertou Você Ó o filho Vem 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 Mano Rapiola em você Tá ligado Pera 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 Um tapa mano Um hit Boa Mano Rapiola mita Velho Melhor espada do mundo Agora eu vou voltar pra minha ilha Porque eu tô sem vida Assim sabe Que rabiola Sem vida Nunca vence Tá ligado Mano Se eu souber Eu tenho Renomeado Essa espada No início Tá ligado Aqui ó Tem maçã Que dá pra gente comer E regenerar a nossa vida Calma Beleza Tem uma maçã Isso aqui eu já tenho Eu já Tá beleza Beleza Os itens da gente Eu tô Tudo igual Beleza Tal Não tenho calça Melhor não tem Mas né gente Tem mais um cara Que é o Kambaba Kambaba O Kambaba Vai saber o que é Rabiola Agora Tá ligado Vou ensinar O Kambaba O que é A rabiola Mano Mano Eu tô tenso Gente Não sei se você Tô notando Eu tô tenso Eu fiquei calado Ali Pra matar aquele cara Porque mano O cara Tá com o Watson Tá ligado Mano Cadê esse cara Sério Mano Se for um negro Tentando fazer Trapsom Aí eu vou ficar Bem triste Sério Opa O meu refil Espero que tenha Uma bússola O que é isso Combo gif É Sei não Eu acho que é Alguma coisa do Do server Mas beleza Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Beleza Deixa eu dropar Isso aqui Vamos pegar isso aqui Isso aqui Eu dropei minhas flechas Parabéns Deixa eu botar Esse esqueleto aqui Vou jogar isso aqui Ah é Eu joguei Poção de veneno em mim Boa Agora se o cara Vem aqui Já foi Tá ligado Porque né Só uma jambra Tá beleza Já recuperei Já recuperei Mas eu só precisava De uma espada De uma De uma De uma De uma bagulhete Chamada Watson Tá Não sei nem o que eu tô falando Mas é da minha vida Tá beleza O cara tá aqui Achamos O nosso amiguinho Que vai morrer Ele tá off Não Ele tava arrumando inventário Bora galera Vem Vem cá Vem Vem cá Vem 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 Pera Mais um Rabiola nele Vai Cadê Pera 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 Mano Cadê o cara Ah mano Ah mano Isso é isso Mano Ah velho Mas o meu cara Tá fudinho Encantado Que ela ficou Na maciota Parada ali Tá ligado Tipo Eu não vou jogar Eu não vou jogar Mas eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Mas vocês curtirem Não esquece de deixar aquele like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Que é muito importante Também ativa o sininho aí E manda um vídeo Pra todos os seus amigos E não esquece de seguir No meu Instagram Que tá aí na descrição Juntos com o meu Twitter E outras minhas Outras redes sociais Beleza Então é isso galera Valeu Valeu Oui